Música Pelo terceiro ano consecutivo, a UFMS conseguiu a melhor colocação, dentre as demais instituições de ensino superior. A instituição lidera o ranking da Folha de São Paulo e se consagra como a melhor universidade em Mato Grosso do Sul. Um trabalho conjunto que envolve o tripé do ensino com a pesquisa e extensão. Os projetos da UFMS têm feito a diferença no mercado e na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento social com o programa Saúde nas escolas. Veja os destaques dessa edição do jornal UFMS. Feira do Empreendedor atrai milhares de pessoas ao Centro de Exposições Albano Franco e bate recorde de participação. Por dentro da universidade, Fadir realiza recepção de calouros com palestras sobre direito do trabalho. Centro Acadêmico de Economia realiza jornada e debate o papel do economista na contemporaneidade. Simpósio reúne residentes na atenção ao paciente hospitalar. Comitiva de Cabo Verde desembarca na UFMS e promove intercâmbio de conhecimento. Escola de Conselhos realiza curso sobre prevenção da violência contra a mulher. Os 450 anos de William Shakespeare. Apresentações celebram o aniversário do grande escritor inglês na UFMS. E veja ainda, tecnologia de ponta. Acadêmicos da UFMS em Cuba é empresa especializada na produção de drones e já ganha espaço no mercado. Fique com a gente. O Jornal UFMS começa agora. O programa Saúde na Escola busca a integração permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Instituído no ano de 2007, esse projeto do Ministério da Educação contribui para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. Colaborando também no desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande já há algum tempo aderiu à portaria do MEC, que institui o programa Saúde nas Escolas. Hoje o PSE atende 54 escolas públicas, além de 91 centros de educação infantil, beneficiando quase 59 mil alunos das redes públicas de ensino. Quando nós iniciamos essas avaliações nas escolas, a avaliação antropométrica nós fazíamos e nós esperávamos que teríamos um grande número de crianças e adolescentes desnutridos, né? Porque até então se falava muito em desnutrição na saúde. E aí nós tivemos uma surpresa, que nós não tínhamos tantos alunos desnutridos mais, mas que a nossa grande maioria de alterações em avaliação antropométrica, avaliação nutricional, foi a obesidade e o sobrepeso. Ou seja, saúde e educação andam lado a lado uma da outra. Com certeza, sempre, né? Precisam e a gente precisa construir cada vez, fortalecer mais essa parceria. Não tem como trabalhar mais cada um no seu quadrado, né? A gente tem um quadrado único onde estamos todos inseridos ali. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é um grande colaborador do programa Saúde nas Escolas. Em 2012, a Universidade firmou esta parceria e acadêmicos se unem ao PSE para promover a saúde da comunidade estudantil. Esta professora é quem coordena as ações do PSE pela UFMS e destaca os resultados positivos desse trabalho. Nossos acadêmicos, eles são capacitados pela CESAL para trabalhar o projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, que traz os temas sexualidade, gêneros, drogas. Então, inicialmente, em 2012, começamos com a ação educativa do projeto SPE. A UFMS auxiliou o município a alcançar um número maior de ações do programa realizadas nas escolas. Nós acompanhamos um dia de trabalho dos alunos do PET Saúde e Vigilância da UFMS, que colaboram no PSE. Viemos até essa escola municipal e registramos as atividades clínicas de medição do corpo e acuidade visual, realizadas pelos acadêmicos petianos. Uma grande oportunidade para quem se prepara para o futuro. O projeto aborda sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis e, quando nós vamos a campo, nós conhecemos a realidade desses adolescentes, dessas nossas crianças, nós realmente vemos como que é necessário, faz muito necessário ter esses projetos. Eu estou muito contente com o projeto, pretendo continuar aplicando ele nas escolas junto com as professoras. E para fechar as atividades do dia com chave de ouro, o grupo teatral em cena apresentou números de conscientização sobre a prevenção e promoção à saúde. Um espetáculo e tanto. Aquele que me provar que faz amor com proteção, vai ganhar meu coração. Como é que é, princesa? Tem aqui na minha mão, ou prova da proteção. Princesa, contra bestas, feras e dragões, eu uso meu escudo como proteção. Mas contra a princesa... E a gente continua falando de saúde no JU, o programa de residência multiprofissional em saúde, realizou o segundo simpósio na atenção ao paciente hospitalar. Nossa equipe acompanhou a solenidade de abertura. Confira. O evento voltado para residentes promoveu a integração entre diversas áreas profissionais. Fortalecer a atuação multiprofissional e aprimorar o conhecimento técnico-científico ao paciente adulto crítico foi um dos principais objetivos do simpósio. O evento será constituído basicamente por mesas multiprofissionais, onde nós teremos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e outros profissionais debatendo sobre itens do nosso dia a dia de trabalho. A atual situação da residência multiprofissional nos dias de hoje foi o tema da palestra de abertura proferida pelo representante da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. Sem dúvida, algum evento como está sendo promovido fortalece muito a questão da residência multiprofissional na área de saúde e em área profissional, uma vez que é um processo que ainda se encontra em construção. E para a construção, esses eventos são essenciais para que eles possam ser debatidos para que nós possamos ter a melhoria de todo o processo. O programa visa preparar os profissionais de saúde para o mercado de trabalho. A residência é desenvolvida no Hospital Universitário em parceria com outros centros de atendimentos. Big Data, Interface e Sociedade Digital. Esse foi o tema do 5º Simpósio Internacional de Ciberjornalismo. Renomados profissionais e estudiosos da comunicação digital debateram os recursos que os jornalistas em geral, mas especificamente para aqueles que trabalham com jornalismo na internet, possam conhecer, aprender e usar na produção jornalística. Pessoas diariamente usam os smartphones e tablets para inúmeras atividades cotidianas e também para se informarem. Isso é importante também para o desenvolvimento do jornalismo. A Faculdade de Direito da UFMS realizou uma aula magna para recepção de calouros. Os acadêmicos tiveram a oportunidade de participarem da aula que foi proferida pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Direito do Trabalho Contemporâneo. Desafios e perspectivas. Este foi o tema apresentado pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Márcio Eurico Vitral Amaral, trazendo uma reflexão sobre o balanço da economia e os direitos do cidadão. Durante a aula, o ministro citou as primeiras experiências de direito para o trabalhador, fez um balanço sobre a economia do país e resgatou a história do direito. Traçar um panorama do direito do trabalho atual. E para isso vão me permitir, tenho que fazer uma pequena incursão sobre a história desse direito. nada que os acadêmicos que já fizeram a disciplina não conheçam, mas eu gostaria de começar dizendo que o homem sempre trabalhou. O homem sempre trabalhou pela sua sobrevivência. Mas a história do homem como trabalhador, ou por outra, a história da classe trabalhadora, porque o homem, como trabalhador, ele só passou a ser um sujeito da história na medida em que ele se constituiu em classe. De acordo com o ministro, abordar as mudanças de leis em relação aos direitos do trabalho é fundamental para o conhecimento dos futuros profissionais. Vou trazer, com base nessa experiência, talvez motivação para uma reflexão deles sobre o tema. Uma aula que já é tradição do curso de direito. O encontro é o momento de integração entre calouros e veteranos. Para a diretora da faculdade, a aula vem para contribuir ainda mais com o ensino dos estudantes. Nessa aula, como uma ocasião muito especial, onde convidam alguma autoridade da área, um professor, um jurista, no nosso caso um ministro de um Tribunal Superior do Trabalho, porque ela fecha a recepção dos calouros. Então a gente escolheu agosto, porque nós tivemos já os calouros do começo do ano e agora do meio do ano. Então tem várias outras atividades e a aula magna é o momento de integração dos calouros com os veteranos. Porque até então a gente recepciona só os calouros. Quando a gente faz a aula magna, é o momento em que os veteranos e os calouros participam de um evento só. Bruno, que é acadêmico do sexto semestre, faz parte da organização e comenta que é neste momento que o aluno consegue refletir sobre os aspectos envolvidos na formação. O tema foi o direito do trabalho, que é uma relação muito intrínseca à sociedade como um todo, certo? Os problemas de fiscalização, abusos, trabalho escravo. Então o acadêmico de direito já tem que ter essa noção de como funciona o direito, de como esse direito é efetivado ou não. Então a recepção de calouros serve para isso, para dar uma proximidade com o calouro e até com os outros acadêmicos na faculdade. Além de proporcionar relação para os acadêmicos, a organização do evento possibilitou também uma palestra motivadora para os presentes. A segunda palestra que nós tivemos, visando um pouco mais esse lado empreendedor, nós temos a empresa júnior na universidade, então dá uma motivação muito grande para conseguir aumentar a nossa empresa júnior, para conseguir trabalhos, para buscar esse lado empreendedor que o acadêmico de direito também tem que ter na faculdade. Alunos de outras universidades também participaram da aula magna. Essa estudante de direito da UCDB considerou a presença do ministro importante para a vida profissional. Muito interessante, muito motivacional para nós acadêmicos, porque o legal foi que o ministro veio aqui hoje não para solucionar problemas, mas sim motivar a gente a encontrar soluções para o grande conflito que existe hoje em dia, que é o caso da conciliar a dignidade do trabalhador com o mundo capitalista, de hoje em dia ter as empresas que crescer, os empresários querendo oferir lucros, e o empregado querendo ganhar mais, ter mais benefícios, poder gastar o dinheiro, ter as férias, entendeu? Aí esse conflito que ele apresentou para a gente, para tentar motivar nós acadêmicos, porque ele, como ministro, não tem a solução. Aí ele falou que o papel dele é motivar a gente a buscar essa solução enquanto acadêmicos. Pela primeira vez, o Centro Acadêmico de Economia da UFMS realizou um grande evento que debateu a atuação do profissional de economia nos dias atuais. A Semana de Economia trouxe para Campo Grande profissionais enomados do cenário nacional. Palestras, mesas redondas, minicursos e apresentações de artigos científicos analisaram os fatores que influenciam as esferas da economia e o desenvolvimento dos segmentos produtivos, públicos e privados, além dos humos da política econômica da região. Representantes da UFMS estiveram presente no workshop que apresentou o Prêmio FINEP de Inovação 2014. Este ano serão disponibilizados R$ 8 milhões para os primeiros colocados regionais e nacionais de cada categoria. O Prêmio FINEP acredita e estimula iniciativas inovadoras em todo o país. Pequenos negócios de Mato Grosso do Sul têm se destacado em âmbito nacional, resultado que incentiva o crescimento de novos empreendimentos na região. Inovação é algo que está absolutamente a serviço da sociedade. Você pode ter uma invenção notável que jamais fazê-la chegar ao mercado. Então, ela não se tornou uma inovação. Para se tornar uma inovação, o produto, o serviço, a própria perspectiva de um processo em andamento tem que estar dentro do mercado. É nesse sentido que a FINEP destina uma parcela do lucro que seria distribuído aos empregados ao custeio do maior prêmio à inovação no nosso país. A UFMS apoia o Prêmio FINEP. O gerente da Pantanal Incubadora Mista de Empresas ressaltou a importância do prêmio para o desenvolvimento de empresas incubadas. Tenho mais conhecimento sobre o Prêmio FINEP, já aconteceu em anos anteriores, e para exatamente as empresas que estão lá incubadas participarem. E elas têm muito potencial e a gente investe nisso também. Então, algumas das nossas empresas já ganharam alguns prêmios, por exemplo, a VAT ganhou um prêmio do SESC, perdão, do SENAI, e o Instituto Salos ganhou um prêmio do Ministério da Saúde em 2011, 2012, com relação ao uso racional de medicamentos. Então, assim, já tem o histórico das nossas empresas e sucesso nesses prêmios. Então, para a gente participar do Prêmio FINEP vai ser uma oportunidade única também, já que a FINEP é a Agência Brasileira de Inovação. A Ciência e Tecnologia e Inovação está, de alguma forma, subjacente dentro do processo da academia das instituições de ciência e tecnologia. E o nosso papel dentro da universidade e das instituições de pesquisa é dar base de conhecimento para que as empresas consigam, em escala, produzir seus produtos inovadores. E veja a seguir, o FMS lidera ranking e é eleita a melhor instituição de ensino superior no Estado. E veja também, empresários de todos os setores participam de mais uma Feira do Empreendedor. Os detalhes, já já! Quando um brasileiro cresce, todos crescem com ele. É por isso que o governo federal está realizando o maior programa de educação profissional da sua história, o Pronatec. Mais de 5 milhões de brasileiros em todo o país já estão se qualificando e mudando suas vidas. E até 2014 serão 8 milhões. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec. Cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação. Governo Federal. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. E para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas, o Governo Federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscreva-se nas suas escolas. E você, aluno, participe das competições. Acesse atleta-na-escola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação. Governo Federal. O Jornal Folha de São Paulo divulgou, no início de setembro, o ranking Universitário Folha de 2014. Entre as instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul, a melhor colocada foi a UFMS, pelo terceiro ano consecutivo. A universidade ficou em 37º lugar, seguida das instituições, o FGD, o EMS, o CDB e a Ianguera Uniderp. No total, a UFMS recebeu a nota 68,7. Dentre os cursos avaliados, o de Engenharia Ambiental ficou entre os 10 melhores do país. O RUF 2014 levou em conta os seguintes indicadores. Qualidade do ensino, qualidade de pesquisa, avaliação do mercado, internacionalização, e inovação. Para saber mais, acesse ruf.folha.ol.com.br. 15 técnicos administrativos foram empossados. As vagas disponíveis foram abertas para reposição de funcionários aposentados e exonerados do quadro de servidores da UFMS. Os novos técnicos empossados vão atuar principalmente nas pró-reitorias da instituição. O foco é fortalecer a gestão e promover o ensino de qualidade. Eu já fazia faculdade aqui na Facom, então o preparamento que eles fizeram com a gente para o mercado de trabalho acabou acumulando com a facilidade em fazer a prova. E tenho só que agradecer aos professores da Facom por terem auxiliado nessa aquisição de conhecimento. Durante o discurso de boas-vindas, a reitora da UFMS enfatizou as oportunidades de crescimento na carreira por meio das qualificações oferecidas pela universidade. A partir dessas contratações, a gente está ajudando as pró-reitorias. Porque nós, primeiro, tivemos que cuidar do fundamental, que era o ensino, né? E o ensino de graduação pela importância dele aqui na UFMS. E agora, com os novos servidores, a gente está atendendo as pró-reitorias. Então, a gente espera mais agilidade nesses processos, que a UFMS melhore a gestão, né? E que a gente possa atender melhor a comunidade de um modo geral, seja a comunidade universitária, mas as pessoas de Mato Grosso do Sul que procuram a nossa universidade. Então, nessa fase que nós nos encontramos agora, estamos preocupados com as pró-reitorias, com aquela tramitação burocrática que a gente tem que cumprir, né? E esses servidores, com certeza, vão nos ajudar até a inovar esses nossos procedimentos. Então, é isso que a gente espera, essa oxigenação, que é muito importante para a nossa universidade. Então, como eu sempre digo, é um sangue novo, é uma nova força de trabalho para que a UFMS continue melhorando os seus indicadores. A Escola de Conselhos, com o apoio da Subsecretaria da Mulher e da Promoção da Cidadania de Mato Grosso do Sul, promoveu o curso sobre violação de direitos de grupos vulneráveis. A violência contra a mulher foi o tema do primeiro módulo. Confira. Com foco na família, profissionais e acadêmicos participaram do curso de direitos de grupos vulneráveis. A violação dos direitos das mulheres foi a questão proposta para o primeiro módulo do curso. Isso faz parte de uma iniciativa do programa Escola de Conselhos, de atender temas que fogem um pouco do nosso métier, que nós temos sido muito ocupados pela sociedade nos temas relativos à criança. Mas a criança vem da família, né? Então, nós resolvemos trabalhar com esses grandes temas que hoje são preocupação da família, que dizem respeito à questão de gênero, raça, etnia e até orientação sexual. Então, no ano passado, dentro do concurso interno de projetos de extensão, nós formulamos uma proposta, e ela foi bem classificada, inclusive, no sentido da gente promover a reflexão com as pessoas que trabalham com a família às questões de vulnerabilidade. Primeiro a questão da mulher, iniciando aí para essa questão da mulher, a questão da violência contra a mulher, porque é um tema sempre muito presente, né? Existe uma lei de proteção à mulher que é muito recente, e que está em processo de instalação ainda, porque a sociedade ainda, de certa forma, não absorveu bem essa questão. Tanto que a violência contra a mulher ainda é muito grande. O Campo Grande registra mais de 30 queixas diárias de violência contra a mulher. Então, a gente resolveu iniciar por essa discussão. As políticas de atendimento às mulheres vítimas de violência foi um dos temas abordados. Os professores, acadêmicos e profissionais tiraram dúvidas e compartilharam experiências. Nós falamos sobre a violência de gênero, sobre a origem da violência de gênero, como que se constroem essas relações de gênero desiguais, de onde vem a violência de gênero, como ela acontece, os tipos de violência contra a mulher, falamos da lei Maria da Penha, falamos dos mecanismos de enfrentamento à violência contra as mulheres. E, assim, são questões muito... Falamos de pesquisas também, eu mostrei pesquisas recentes sobre essa questão da violência, para ver que, como a gente tem trabalhado muito nos últimos anos, e mesmo assim, existe uma mentalidade machista na nossa sociedade que preserva certos valores e certos preconceitos em relação à mulher, que são responsáveis pela perpetuação dessa violência. E é muito importante que os profissionais estejam aqui, esse assunto tem que ser amplamente discutido com os profissionais do atendimento, mas também com professores e professoras, nos cursos de formação de professores e professoras, porque eu acredito que a educação é o caminho, sim. A gente precisa criar novas relações e, para isso, tem que trabalhar com novos valores, com as gerações novas e com as que estão aí atuando. A gente precisa trazer essas informações, porque os profissionais e a população toda tem que se apropriar disso, tem que se apropriar desses conceitos e tem que apropriar também dos direitos conquistados pelas mulheres. E a lei Maria da Penha é um deles. Vanessa é acadêmica do curso de Psicologia. Ela ressalta a importância de iniciativas que promovem situações vivenciadas no dia a dia do profissional. Ela é de suma importância, não só para mim, enquanto acadêmica de Psicologia, mas para toda a sociedade no geral, porque, como foi comentado durante todo o curso, a violência contra a mulher é um problema de saúde pública. Então, tendo esse contato desde a graduação ou antes mesmo, a gente começa a desconstruir alguns conceitos que não só influem, mas perpetuam certos comportamentos, certas atitudes que são nocivas. Não só às mulheres, mas na sociedade como um todo. Durante a segunda semana do mês de setembro, a Faculdade de Engenharias, Geografia, Arquitetura e Urbanismo realizou várias atividades acadêmicas científicas. O evento reuniu profissionais para o intercâmbio de experiências. Acompanhe na reportagem de Tânia Pardinho. Um encontro para discutir as atualidades tecnológicas no mercado de trabalho. Reunidos de forma simultânea, os cursos de Engenharias, Geografia, Arquitetura e Urbanismo da UFMS tiveram envolvidos com palestras, mesas redondas, minicursos e visitas técnicas. Para a coordenadora do evento, a semana de atividades serviu para fortalecer e integrar toda a comunidade acadêmica. Para os alunos, primeiro, eles se reunirem, se conhecerem melhor, porque às vezes estão somente dentro das disciplinas, dentro da didática do dia a dia da escola. E é uma oportunidade realmente todos os anos se integrarem, do primeiro ao quinto ano dos cursos. E também pelo fato que a gente está trocando essas experiências, trazendo o profissional lá fora, como ele está trabalhando, como o mercado está atuando e como é que eles podem estar saindo daqui, mesmo as pessoas, os alunos que estão no primeiro ano ainda, mas que eles possam trocar essa experiência para futuramente estar saindo um profissional melhor. Visando o conhecimento para a qualificação dos estudantes, profissionais da área participaram e mostraram as mudanças e novidades do mercado. Nessa Semana Tecnológica da FAENG, ela tem o objetivo de tentar aproximar um pouquinho e mostrar para os acadêmicos o que o mercado tem e como é que o mercado está. A gente aqui, na universidade, a gente trabalha com coisas que muitas vezes estão além, estão adiante do mercado, e é preciso que os alunos tenham esse acesso. Como é que está a indústria? Então, a gente vai ter, nessa semana, atividades por área, como a engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia ambiental, engenharia de produção, arquitetura, urbanismo, geografia. Então, por área, a gente vai ter atividades onde a gente vai estar trazendo, principalmente, as empresas e grandes pensadores em cada uma das áreas para mostrar para os alunos, abrir um pouquinho mais o leque de oportunidade para os alunos de trabalho. Para a universidade é importante porque permite uma reflexão, não somente contínua, mas também aberta à comunidade, de tudo aquilo produzido pelos cursos de graduação e pós-graduação. Essa primeira semana de engenharias, arquitetura, urbanismo e geografia é uma experiência importante na transferência de tecnologia e do conhecimento produzido na universidade. Serão realizadas várias atividades durante a semana. Isso para os estudantes é muito importante? Sim, com certeza. Eles se permitem um momento de reflexão fora de sala de aula, se permitem a troca de conhecimento entre diferentes grupos e esse conjunto de ciclos, palestras, oficinas, torna mais dinâmico não somente o aprendizado, mas também a transferência desse conhecimento. A universidade tem que parar uma vez por ano para poder trocar a aula pela extensão, pelo debate, pela possibilidade de trazer pessoas debatedores, pesquisadores, palestrantes para conversar com a gente. E é nesse momento que a primeira semana da FAENGE se insere uma quantidade enorme de alunos com os cursos de engenharia, geografia, arquitetura e urbanismo juntos, numa mesma semana, permutando a atividade de ensino pela atividade de extensão e debates com a comunidade e com a sociedade. Importantíssimo, os alunos gostam dessa atividade porque eles permitem que eles possam conhecer outras realidades de pessoas de fora de Campo Grande, de fora de Mato Grosso do Sul, interagindo com todos nós. Para a abertura do evento, foram convidados vários profissionais das áreas de engenharias, geografia, arquitetura e urbanismo, o que para eles, este é um encontro fundamental para a qualificação de cada estudante. É muito importante ter esses encontros porque trazem o estudante próximo do mundo acadêmico mais ainda, quer dizer, eles veem que não é só estudo, então tem uma prática, então eles acabam tendo que se esforçar para estar aqui, ter aula e estar aqui, ter aula e estar aqui. E criam um interrelacionamento entre eles que isso é muito bacana, os demais tempos na universidade acabam puxando os mais novinhos, então isso promove um relacionamento muito bacana, muito útil esse relacionamento. O fruto dessas semanas, por exemplo, o maior fruto que eu vejo é o entusiasmo que ela pode criar nos acadêmicos. Entusiasmo, criar um fator novo, uma novidade na vida acadêmica. Se bem conduzida, as semanas atingem esse objetivo, se bem organizada, elas atingem esse objetivo. Eu acho muito importante, principalmente porque tem que aproximar mais a comunidade com o meio acadêmico. Em comemoração à quinta semana, o curso de arquitetura apresentou uma temática especial, sobre os 100 anos da Ferrovia Noroeste do Brasil em Campo Grande, para discutir as mudanças e os desafios na conservação dos patrimônios. Nós tentamos focar o tema específico à estrada de ferro noroeste do Brasil, que chegou a Campo Grande há 100 anos, em 1914, agora 2014 completa 100 anos, e isso reverte um link com a questão da preservação, do patrimônio e da memória. Então, nós estamos focando esse encontro com a questão da preservação. Além de palestras, os estudantes puderam expor trabalhos artísticos e realizarem oficinas, o que para eles, a experiência vai além da sala de aula. Sai um pouco do teórico, da sala de aula, a gente começa a praticar, no caso as oficinas, a gente tem mais contato com o material, com técnicas, e coisas que a gente vai ter uso para o futuro, no caso nos próximos semestres. Mostrando os aspectos importantes da profissão, Dalmo Vieira Filho, o presidente do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, abordou durante a palestra as mudanças nos cenários das cidades. A ideia é conversar com os alunos sobre cidades. E o interessante é que, agora que o mundo se transformou em urbano praticamente, nós invertemos a pirâmide há pouco tempo atrás, a maior parte das pessoas morava no meio rural, hoje em dia 80, 90% da população no Brasil mora em cidades. E, no entanto, quando a gente pergunta qual é o modelo de cidade brasileira do século XXI? A gente não tem, nós não atualizamos esse conceito do que deva ser cidades. Então, a gente vai conversar sobre isso, cidades como lugares de cidadãos, cidades como lugares, cenários de vida, como... vamos tentar resgatar um pouquinho as origens do urbanismo que acho que se perderam no desenvolvimento urbano do Brasil. Dentro da Semana Tecnológica, os futuros engenheiros tiveram a oportunidade de conhecer as novas tecnologias e conceitos da área. Para a coordenadora do projeto de ensino, este ano o tema foi especialmente elaborado para uma melhor qualificação profissional dos estudantes. Dentro aqui da Semana Tecnológica da Engenharia Civil e Tecnologia em construção de edifícios, a temática, o tema foi construções sustentáveis. Porque foi um tema que já há mais ou menos uns 4 ou 5 anos que a gente não tinha debatido, né? E também pelo fato que eu também como coordenadora do curso de mestrado profissional em eficiência energética e sustentabilidade, a gente está há dois anos com esse curso, né? De pós-graduação. Então, a gente veio de encontro também com... Há um tempo que a gente não estava trabalhando com esse tema e juntamente com a nossa pós-graduação. Então, a gente resolveu trabalhar com isso, né? Construções sustentáveis. E de que modo que as empresas, né? Aqui de Campo Grande, né? E como elas estão trabalhando, né? Com o tema sustentabilidade dentro das suas empresas. E é isso que a gente veio trazer para os alunos. Já para os acadêmicos de engenharia ambiental, a semana também foi bastante produtiva. Os estudantes fizeram uma visita técnica no Centro de Educação Ambiental, no Parque Ibiruçu. Hoje, essa visita aqui no Parque Ibiruçu é exatamente mostrar essa outra, essa parte educacional do viés ambiental, onde você, no caso, estamos aqui dentro do viveiro do Parque Ibiruçu, onde eles estão conhecendo novas plantas aqui do Parque Ibiruçu. E entendendo um pouco mais de como eles podem estar participando junto com a comunidade, para trazer essa informação ambiental para dentro da sociedade. Durante a visita, os alunos puderam conhecer de perto várias plantas, árvores frutíferas e uma rica vegetação que abriga um dos viveiros de produção de mudas para a arborização da cidade. Um local rico de estudo para os futuros engenheiros ambientais. Uma ideia de trazer um pouco mais o aluno para as realidades que a gente tem no nosso país. Então, dentro da Semana Acadêmica, a gente trouxe mobilidade urbana, que tem um viés ecológico da mobilidade urbana, a parte de recursos hídricos, essa questão de licenciamento ambiental e, principalmente, o que é ser engenheiro ambiental. Porque hoje a gente não sabe muito bem, as pessoas acham que engenharia ambiental confunde com ambientalista, acham que nós, dentro da engenharia ambiental, somos pessoas que só estamos ali na preservação de matas e não entende que existe a palavra engenharia por trás disso. Nós estamos para criar novos conceitos, novos produtos, para que proteja realmente o meio ambiente, para que a gente tenha uma vida muito melhor. Recorde de público. A sexta edição da Feira do Empreendedor foi um sucesso. Em 2014, o evento focou na integração dos setores produtivos de Mato Grosso do Sul. E a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul foi uma colaboradora da feira, que projetou oportunidades para quem é ou quer ser um empresário de destaque no mundo dos negócios. Agronegócio, indústria, comércio e serviços. Todos os setores da economia reunidos num só espaço. A Feira do Empreendedor deste ano reuniu durante quatro dias mais de 30 mil pessoas no Centro de Exposições Albano Franco. Foram realizadas mais de 250 atividades, que capacitaram aproximadamente 13 mil pessoas em busca de consolidação no mercado empresarial. A principal dúvida que ele tem é para quem ainda está na informalidade se é o momento de formalizar. E daí a gente ajuda ele a elaborar quanto ele está vendendo, qual é o custo dele, para ver se realmente ele já tem maturidade da formalização. E para quem é formalizado pelo histórico de atendimento do SEBRAE, em primeiro ponto a questão de vendas e depois a questão do marketing. Então a gente traz para dentro da feira profissionais que fazem esse atendimento. E o resultado aqui na feira é garantido? O resultado é garantido. Lógico, tem a continuidade depois, aqui é o início de um bate-papo, é o ponto de partida, e depois mantém o relacionamento com o SEBRAE. 150 marcas apresentaram as novidades em produtos e serviços dos mais areados mercados. E movimentaram mais de 3 milhões de reais em negócios durante o evento. As pessoas vêm assim em busca realmente de novidades, coisas novas para a vida. Muitas pessoas querem ser daquele emprego assalariado, querendo ser empreendedores mesmo, investir, ter um negócio próprio. A ação do SEBRAE é fundamental para os resultados que estão sendo alcançados no dia a dia de quem quer ser dono do seu próprio negócio. Existem muitas coisas interessantes, que até despertou curiosidade na gente e até interesse. A gente está aí até no final, a gente vai ver o que a gente define. Dá para fazer bons negócios? É, acredito que sim, algumas coisas interessantes aí. E focar na empresa? Isso, justamente. Autônomo, a gente tem que ver isso aí, né? A UFMS foi escolhida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, para receber a missão de Cabo Verde. O grupo visitou as áreas de História, Geografia e Ciências Naturais. Presente em 45 grupos nas mais diferentes áreas do conhecimento, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UFMS foi selecionado para receber docentes e pesquisadores de Cabo Verde na África. Para nós, foi um motivo de muito orgulho, naturalmente, termos sido escolhidos pela CAPES. Então, essa escolha se deu pelo fato de o nosso projeto ser um projeto que é reconhecido nacionalmente, como sendo um bom projeto, um bom desenvolvimento de projeto. Além do fato de que nós temos uma vasta experiência, uma vez que estamos, desde o início, desde o lançamento do PIBID, com projetos em desenvolvimento. Então, essa visita, termos sido escolhidos, juntamente com outras duas universidades do Brasil, para receber essa missão, que vem aqui para ver como o PIBID funciona, quais são os seus mecanismos, quais são as suas vantagens, desvantagens, os pontos que deram certo, os pontos que não deram tão certo assim, para que eles possam, então, tendo esses subsídios, pensar a implementação de um projeto semelhante ao PIBID no país de origem, que é Cabo Verde. O grupo visitou projetos e diversos cursos de licenciatura. A visita no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde foi dedicada para conhecer laboratórios e materiais didáticos desenvolvidos por professores e alunos do curso de Biologia. O Laboratório de Prática de Ensino tem uma experiência, desde aproximadamente 1992, de produção de material didático com ênfase na biodiversidade regional. Mostrar nossas plantas, nossos bichos, nossas paisagens, nossa cultura. Vários desses materiais foram feitos pelos próprios estagiários de prática de ensino. Então, eu demonstrei para eles, mostrei para eles como tem sido a nossa produção, levaram algum material produzido pelo laboratório, alguns livros, alguns jogos. E também nós estamos oferecendo para eles todo o material de fichas, documentos, para que eles possam aproveitar alguma coisa da nossa experiência. Essas fichas e esses documentos se prestam para a gente acompanhar os estagiários nas escolas. Então, nós abrimos as portas e gavetas para o que a gente tem produzido para eles. Cada experiência adquirida será aplicada em atividades institucionais de universidades de Cabo Verde. Nós viemos conhecer como é que isto funciona para também tentarmos fazer um projeto semelhante em Cabo Verde. E para isto era necessário vir cá ver as condições, como é que funciona, o que corre bem ou o que não corre tão bem para podermos, se for algo que nos interessa, podermos implementar em Cabo Verde. E pelo que nós temos visto, é um projeto que tem contribuído muito para os cursos de licenciatura e nós, como professores e alunos, fomos uma equipa como professores e alunos para nós vermos a realidade e ver se é um projeto que pode ser feito uma coisa semelhante no nosso país. O PIBID não tem como objetivo resolver o problema das escolas, mas sim permitir aos formados adaptarem à situação da escola. Mas acabam por resolver o problema da escola porque levam conhecimento teóricos para a escola e tentam fazer com que esses conhecimentos sejam postos em prática e então os professores da escola já estão a verificar e estão a melhorar as suas práticas com a introdução dos PIBIDianos nas escolas. A Pantanal Incubadora mista de empresas da UFMS tem como objetivo fornecer a novas empresas o suporte inicial para o seu desenvolvimento. A mais nova incubada é a empresa BOVE criada por três acadêmicos da universidade que juntos trazem soluções para quem procura um diferencial quando o assunto é imagem. Quem olha essas imagens acendo alto bem lá de cima não tem como não pirar o cabeção, não é mesmo? Tudo parece mais bonito, real e concreto. Até parece uma operação cinematográfica, mas que está bem aqui em Campo Grande, para ser mais exato, no campus da cidade universitária. A ideia vem desses três jovens empresários, ainda estudantes, mas com uma visão empreendedora e ousada. Para dar um up e profissionalizar a empresa, desde o fim de 2013 os meninos estão incubados na PIMI e hoje já colhem os frutos desse trabalho. Tudo começou no laboratório que a gente frequentava, onde nós três conhecemos, eu, o Eduardo e o Manuel. de lá surgiram várias ideias e a gente sempre queria fazer alguma coisa diferente. Até que tudo convergiu para o que a gente faz hoje. Hoje nós trabalhamos com tecnologia de vante para fotografia, imagem aérea e agricultura de precisão, onde a gente capta essas imagens tanto para eventos de publicidade ou casamento, um exemplo, e tanto em agricultura de precisão, onde a gente pega as imagens, faz um tratamento e tira algumas informações dela, como a quantidade de área plantada ou área infestada, esse tipo de trabalho. É nesta sala que os meninos desenvolvem os drones que variam de R$ 1.600 até R$ 50 mil. Para a construção dessa máquina depende do gosto e principalmente do bolso do cliente. A matéria-prima é a fibra de carbono e pequenas peças de alumínio importadas do exterior. Existe programas software free que a gente pode projetar, por exemplo, a gente, primeiro a gente tem que definir o peso que o drone precisa carregar. A partir disso a gente define o motor, as hélices, a controladora normalmente é a mesma, a gente não precisa mudar muito. Os drones viraram febre e essa tecnologia chegou com tudo aqui no estado. Levamos os meninos até o estádio Morenão e comprovamos a eficiência do aparelho. Drone é uma tecnologia nova, ela está evoluindo. Drone já existe faz tempos na área militar, mas tem agora tomado conta na área comercial também. Existe uma grande discussão com relação a drones, a segurança deles, mas nós, particularmente, da Bov, nós prezamos principalmente pela segurança, então evita-se voar em multidões de pessoas, usa-se várias medidas de segurança, como por exemplo o GPS, questão de pouso automático caso haja alguma anomalia entre outras questões. É, a moçada sabe mesmo do que está falando e mostram para que a empresa veio. Com esses meninos em prática, até o Morenão fica pequenininho, pequenininho. Em comemoração aos 450 anos do nascimento do escritor inglês William Shakespeare, a UFMS, em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, realizaram uma série de apresentações denominadas afetos, palavras e sonoridades shakesperianos. Os espectadores tiveram a oportunidade de ouvir trechos dramáticos e poéticos do escritor. Além da apresentação de professores da UFMS em torno da produção shakesperiana, o professor William Jinkson, diretor cênico e cantor norte-americano, especializado em música do século XVII e XVIII, se apresentou e encantou a plateia. O Jornal UFMS fica por aqui. Reveja Essas e outras reportagens no site da TV Universidade, ufms.br barra TVU. Até a nossa próxima edição. Até logo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho